Quem me dera ter asas pra voar Eu fugiria pra bem longe para descansar Esconderia em você e o tempo iria parar Até a tempestade se acalmar Eu quero te encontrar dentro do jardim De intimidade que existe dentro de mim Todos meus olhos eu fechar Eu quero te enxergar Nosso lugar secreto Ninguém pode entrar Ondas de paz Enchem meu espírito Sombras de amor Tocam meus ouvidos A tua luz Me convido a viajar Pelo nosso universo Pra te ver brilhar Pra me aquecer Pra me aquecer Pra me aquecer O teu amor Eu sinto um amor Um condicionar Um condicionar Que brilha em volta de mim Sem limites Como um milhão de sols Como um milhão de sols Como um milhão de sols Eu sinto um medo Vai vai ficar Carga Com o mesmo Sinto o amor incondicional Que brilha em volta de mim Sem limites Como um milhão de sóis Eu sinto o amor incondicional Que brilha em volta de mim Sem limites Como um milhão de sóis Como um milhão de sóis Obrigado Como um milhão de sóis Obrigado por assistir Obrigado por assistir